Para a gente criar uma hierarquia, as duas colunas devem estar na mesma tabela. Então eu vou aqui na nossa tabela, estoque item, e eu vou criar agora uma hierarquia de cor e a outra coluna estoque item. Então eu vou puxar estoque item para cima do campo de cor. E ele criou aqui, ó, color hierarquia, a gente pode renomear isso aqui para cor hierarquia. Então eu renomeei para cor hierarquia e a gente pode usar essa hierarquia aqui no eixo, puxando cor hierarquia aqui para o eixo, tá? E ele vai liberar o drilldown aqui para a gente fazer aqui o nosso drilldown com a hierarquia que foi criada.